E fala monolos, beleza? Aqui quem fala é o monoloschmehack, começando mais um vídeo para o canal SNK Gameplay. E hoje trazendo aqui o primeiro vídeo de PO2 comentado, isso mesmo, já comecei botando todo mundo para não ter aquela zoação na sala. Reparem que eu toquei uma granada, mano, eu fui tacar granada, olha só, a granada é rebaixo, mano, cara. Mas enfim, vamos que vamos. Galera, seguinte, essas duas semanas que eu estou jogando o PO2, eu estou viciado, falando sério. Não me arrependi de ter pagado, acho que foi 98 reais para comprar o PO2, né? Não me arrependo. Eu vou comprar as DLCs sim, senhor, só não sei quando. Mas eu vou comprar, assim que eu juntar uma graninha boa. Vocês estão vendo aí que eu matei, eu quase fiz double kill, só que acabou a minha munição na hora. Galera, e também em uma semana e meia só de jogo, eu já consegui pegar meu primeiro prestígio, graças a Deus. Também queria agradecer aos meus inscritos que me ensinaram, ou no Skype ou na Steam, sobre o que era prestígio, o que você pode fazer. E pá, pá, pá. Seguinte, galera, o meu primeiro log de prestígio foi classe. Você pode estar perguntando, porra, classe? Caralho, o que acontece é que estava sempre uma classe minha para mim faltando. Eu queria já deixar certinho, então, a que eu faço é a seguinte. É uma sniper, uma rambo, que é light machine gun, duas assaults, uma submachine gun e uma... Como é o nome? Uma shotgun. É assim, fechou. E agora eu consigo completar essas seis. Você repara que agora o cara faz double kill. E, cara, essa partida aí foi muito boa, cara. Agora eu estou fazendo bastantes partidas de domination. Estou jogando bastante, que eu estou curtindo pra caramba. Cara, e acho que essa foi a partida que eu mais ganhei scorestreaks. Estou no meu BO2, tirando as partidas de objetivo, que é com bots. Eu já consegui pegar K9, só que eu nunca consegui pegar suave. Mas vai ser o dia que eu vou pegar suave. Aí, repara que eu estou pegando C. Repara esse cara de shot que não consegue me matar de jeito nenhum. Eu estou pegando C. Já, já vai chegar um cara atrás de mim. Ele já começa a atirar. Se não me engano, eu tenho um helicóptero em cima de mim. Eu mato esse cara. Pô, eu mato ele também. Eu sei que tem um ali dentro, que eu sei que tem spawn. E faço quase o triple kill. Infelizmente, esse cara aí me passou a faca. Eu quase fiz a triple kill linda. Mas pelo menos eu peguei duas scorestreaks. Peguei o AV e... Carry, carry package? Carry package. Nossa, aí eu taco a granada nesse maluco aí. Já taco uma conclusão, que eu acho que tinha... Gente, não, não taco a conclusão. Nossa, mano, eu errei feio aqui. E eu sei que tinha alguém ali, porque eu vi no radar. Bom, cara, seguindo sobre minhas scorestreaks. Primeiramente, sempre eu vou escolher o AV, que é uma das coisas mais baratas do jogo. E é muito bom pra você estar continuando no jogo sobrevivendo pra ganhar mais scorestreaks. E carry package, cara. Carry package. Eu já consegui pegar até K9 units, cara. Foi uma vez só que eu peguei. Mas foi a carregada monstro. Depois que eu peguei isso, cara, eu percebi. Eu só vou pegar isso. Tudo bem que... A maioria das vezes eu pego o AV. Eu sei que esse cara tava vindo de faca, então eu nem... Eu nem fiquei olhando pro lado, pro outro, pra onde que ele ia vir. Eu só esperei ele vir, que eu sei que ele ia morrer de qualquer jeito. Bom, já taquei hunter killer. Tá vendo, já pra ser. Eu sei que tinha alguém lá em cima, só que eu percebi, galera, que a MP7, ela não é uma barra mais boa de rangers. Eu tô continuando a jogar com ela, começando a jogar com ela agora, porque o que acontece? Quando você vira prestígio, todo mundo sabe que você... É... Dá reset. Vai ter que dar reset nas armas. É... É uma coisa que eu não gostei, porque eu tô jogando com uma... M19, A1, M4... Não sei, meu PC eu vou colocar aí, eu esqueci o nome da arma. Eu tô viciado, jogo com ela em todas. Mas assim, MP7, cara, eu só tô jogando... É... Com ela no... A hijack, não sei se eu falei certo, e Yemen. Eu só tô jogando na Las Luz, porque eu percebi que na Las Luz eu sou muito boa. Agora, por exemplo, eu não vou jogar de MP7 na cargo, que é um mapa que você precisa de uma distância boa, já que ela não vai fazer... que ela é uma arma de longo alcance. Bom, já peguei meu carry package, e aí eu pego o War Machine, maluco. Essa War Machine aí é do capiroto. Eu me amarro nessa arma. Entre o War Machine e... Gatling? Esqueci o nome da arma. Aquele Gatling lá, eu prefiro bem mais a War Machine, porque... Você mata o cara na hora, dependendo do tiro. Tudo bem, esse cara aí, eu dei três tiros depois eu consegui matar, mas... War Machine é muito boa. Cara, uma coisa que eu tô ficando muito rolado é o seguinte, é isso daí. Cocuzão. A minha próxima pick, eu vou dar uma modificada nas minhas perks. Perks. É que... Eu tô tomando... Essa conclusão tá muito chata, cara. Eu não consigo fazer nada. Eu vou botar, acho que se eu não me engano, a Tlactical Magic. A Tlactical Magic, ela reduz bastante o dano que a Confusão, a Flash Bang, te dá, né? Aquele... Esse dano de confusão. É bom, cara, porque eu não aguento mais. É mais 50% das vezes que eu morro por causa disso. Bom, a partida já acabando. Tomei a conclusão, deitei. Sei que tava vindo alguém na porta, taquei. Eu sei que não batei, cara. Foi tensa. Foi banheiro. Eu sei que eu tô melhorando. Agora, depois que eu peguei o Prestige, eu tô bem mais napeado. Eu dei um fail aí, que eu atirei no barrilzinho que tava ali na frente. Tirou no Arroaxine, já peguei uma MP7. Eu comecei a tentar me... Fui tentar matar esse cara de vaca, não consegui tentar me proteger pra guardar os pontos pra próxima rodada. Que aí, você já começa com o Score Streak. Aí, já acabando a fase. Bom, vamos ver de quem é a... 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 afinal que o Khan. Vixe, mano. Vixe. É desse... desse cara aí que eu não consigo ver o nome, porque eu tô editando o vídeo. Drop Shot GG que mandou essa kill também. Bom, monolos. É... O vídeo de também de zombies. Mas tava falando já já, ela tá chegando aí no canal. Assim, vídeo comentado, é até maneiro. Só que, eu prefiro fazer mais vídeo ao vivo. Vocês vão ver, tipo assim, cada um gameplay comentado, três vídeos ao vivo de BO2, porque eu acho mais divertido, eu acho mais interativo. Eu acho bem melhor pro canal. Eu acho... eu me interesso bem mais. É... Também queria falar, por exemplo, agora, como vocês viram aí, que eu tô atacando granada. Como eu dei... eu dei... eu reset em Prex. Eu dei Prex, né? É... Eu perdi as minhas bombas. Então, eu usava bastante Balsy Batty. Só que agora, eu tô treinando de granada, porque eu tô bastante bom, cara. Bastante bom? Muito bom. Falando bastante bom, sacanagem. Bom, subo lá pra ver se tem algum hacker. Vejo que não tem, então, já desço pela esquerda ali. Bom, já vou vendo, vou dar uma olhada na C. Deu essa pulada marota 360. Tento matar esse cara, mas eu não consigo, assim. Fui muito noob. E o cara já me ajudou de Light Strike. A gente já pega o C. Eu tava olhando ali pra frente pensando que alguém ia spawnar, mas ninguém spawnou. Então, eu já fui indo pra B&A, porque 3 pontos conquistados, com certeza, não daria nem 30 segundos pra alguém já começar a pegar. E aí, cara, essa parada da piscina que vocês viram aí, da Gaston, é muito roubada. Eu aprendi isso hoje mesmo, na gravação. Cara, esse cara de faca é muito chato, pelo amor de Deus. Eu aprendi isso na gravação hoje. Eu tava gravando. Eu vi que o cara colocava Gatling ali na piscina, cara, a coisa mais overpower da Hijackage, cara. Você coloca Gatling ali ou ali na Sniper. Só que ali na Sniper, ali na zona de Sniper, ali em cima do segundo andar, ela fica um pouquinho mais visível, entendeu? Fica um pouquinho mais, taca a granada e tal. Fica bem mais tenso. Cara, quase tá com essa Carry Package lá pra fora. Quase. Tudo bem que essa Carry Package não foi uma das melhores, mas pelo menos foi bem melhor do que pegar o AV com Carry Package. Eu prefiro bem mais Hunter do que é o AV. Porque, pô, quando eu pego o Carry Package, eu já pego o AV junto. Então eu ativo o AV e o Carry Package junto, porque enquanto eu tô esperando, eu tenho que ver da onde tá chegando os inimigos. Morro lindamente com esse cara de míssil. Foi tenso essa partida. Mano, eu só quero dicas de vocês do que eu posso tá fazendo pra melhorar. Quero dicas de tudo. Tudo que vocês podem tá dando dicas, eu vou tá querendo. Eu vou tá escutando, eu vou tá respondendo aí nos comentários, cara. Cara, essa com certeza foi a minha melhor partida de BO2 que eu já tive. Cara, outra coisa que eu odeio é esse choque. Toda vez que eu já tomo ele, já deito, porque eu sei que tem uma bolsa imbele. Nossa, olha esse cara de shot aí. Não me matou. Eu tô com uma cara... Eu tinha uma sorte... Nossa, mano. Chuva de War Machine. Eu já pulei de um 180 pra tentar matar o cara. Cara, a sorte. Se eu não passasse esse Light Strike agora que passou aí, eu tinha morrido. Eu sei que eu tava em Stoke, eu matei o cara. Pelo menos foi lindo essa kill. Eu matei o cara, mas aquela Light Strike, se eu não tivesse ali, eu não ia conseguir matar os dois, porque eu já tava sem munição. Bom, já tá com o Carol Package aí, já fico na Tokaia. É bom, pelo menos pra mim, que eu tô começando a jogar, eu já fico ali dentro. Que chega um cara, eu já fico ali. Quando o cara vai tentar pegar minha Carol Package, eu deixo o inimigo tentar pegar, que aí eu tiro e mato ele, porque eu sei que inimigo demora muito mais pra pegar. Cara, eu pego o Steel Popper, cara, tava lindo eu me disse que era o Steel Strike Spina. Eu sei que tem um cara de shot e ganha ele vai e me mata de missão. Deu um lag cerebral, deu um delir cerebral. Já tá com uma granada ali. Eu acho que eu mato, eu não lembro se eu mato, mato, mato. Mato o cara? Não, eu não mato o cara. Na verdade, o Steel Copper que mato. Steel Chopper. Steel Chopper. Cara, essa foi... Cara, muito tempo que eu não jogo assim, cara. Cara, eu tenho que parar de cara. Cara, cara. Entendeu? Eu tenho que parar de falar cara. Falar Manolos. Manolos tudo bem, cara. Eu queria também agradecer ao fã clube do SNK Lindo, que vai estar aparecendo aí no link da descrição quem quiser seguir ele. Foi fazendo essa GIF aí que virou o meu... GIF não, esse avatar que virou o meu. Muito obrigado mesmo, cara. Vai estar aparecendo aí na descrição. E galera, eu faço a... Afinal, que o Khan Lindo do Steel Copper. E é isso, Manolos. Eu quero que vocês coloquem dúvidas, sugestões, tudo aí na descrição do vídeo. Eu vou trazer mais gameplay de BO2 e sim de Zombies também. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pra todo mundo. Acaba esse round com essas kills lindas aí. E é isso, galera. Falou, um abraço e como eu sempre digo, GG, Manolos. Fui. E aí Fui. 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 Tchau, tchau.